No próximo bloco vai ter o desafio que a veroninha de literais propôs pra gente Ela pediu pra gente se fantasiar de Hannah Montana ou de Rita Pico e também de Joe Drogas Quem vai se fantasiar se quer que eu não vou contar ainda, tá certo? Então não perca a nossa ideia, porque já estamos com isso e não faz O herói do...